Olá pessoal, sejam bem-vindos à quarta edição, ao quarto episódio do Big Move, Bad Move. Depois de algum tempo de ausência, demos-vos algum tempo para consumirem os três primeiros episódios. Nós estamos de volta com esse quarto episódio e muita coisa aconteceu, muito Big Move, muito Bad Move. Nós recolhemos aqui, fizemos um resumo daquilo que achamos de ser o mais importante, ou aquilo que nós gostaríamos de dar destaque. E como o primeiro Big Move dessa semana, nós temos a venda do Kelson Mostoante do álbum Rony Forever. A venda sucedida de uma tour por algumas províncias do país, nomeadamente a Willa, Namib, Cunene, províncias tão próximas, acima da outra, depois o âmbito que é. Big Profs para o Kelson pela ousadia, é o primeiro álbum a solo lançado e vendido por um membro da TRX. E o Kelson tem estado a se destacar como um grande expoente da nova escola, ou seja, é para muitos, para a maioria, o nome máximo, o Big Name da nova escola. Não só pelo que tem estado a fazer, não só pela legião de fãs que tem, mas essencialmente, porque segundo a crítica, é um dos melhores. O Kelson tem dois prêmios da Angola Hip Hop Awards, o Kelson lançou agora o seu álbum, o Kelson teve uma grande receptividade do álbum, como vocês podem ver na imagem, nas várias províncias, foi muito bem recebido. Então, Big Profs para o Kelson, Big Profs para a TRX esteve a dar suporte, Big Profs para a MD Records, Big Profs para a Banzeiros, Big Profs mais ou menos, né, Banzeiros. Eu fui à venda, quase não vi pessoal da Banzeiros. Quando me refiro pessoal, me refiro aos diretores, CEO, pronto, os responsáveis, né, já alguém disse que o CEO não está renoando, provavelmente, mas pronto, nessas autoras, é sempre muito importante, o time todo está lá dar suporte, faz bem, não só para o Eduardista, mas também para a imagem que é passada posterior, de trabalho em equipe, de trabalhos em junho. Não, portanto, é isso, Big Profs, Big Profs, Big Moves, porque o Kelson mostrou antes. Outro Big Move desta semana, outro Big Move que nós decidimos dar realce, foi a final do Ring Showtime, que é uma edição, que é, né, uma rubrica de batalhas, freestyle do programa Showtime do Megasquill, que passa na MFM, aliás, é um programa pelo qual também nós fizemos parte do time, né, a colaborar de alguma forma, onde o Big Move também é emitido, quinzenalmente, então houve a grande final fora da rádio, que foi no Atrium, Nova Vida, no último andar do Atrium, foi muita boa gente, foram vários artistas convidados para a performance, venceu o Tino Gigante, que foi a final com o Dário, o Dário que foi um dos grandes concorrentes, foi o meu preferido, mas venceu o Tino, então, Big Move, Big Props ao Tino do Showtime, mensalmente, as finais agora vão passar a ser ao vivo, serão três semanas dentro da rádio, e no final de cada mês, a final de cada mês será feita no Atrium ou em outro local, provavelmente será definido, contou com o apoio da Red Cola, saluda a Red Cola por estar sempre a apoiar o hip-hop angolano, nós estamos com a Red Cola, a Red Cola está conosco, então, Big Props, Big Move do Megasquill, do Congo, do Jomenics, de todo o time, do Showtime, como diz o Megasquill, outro Big Move dessa semana, o que nós fizemos aqui o nosso Zoom, não liguem muito, tem alguém a torcer, é o meu filho, infelizmente, já deve estar a ficar atacado, as tosses estão a andar, então, quem me conhece sabe que ele é a minha sombra, está comigo em todos os lugares, em todos os caminhos, não é o primeiro, é o número um, yeah. Outro Big Move, conforme dizia-me dessa semana, foi o lançamento do vídeo, mestre de cerimônias do puto, Leonardo Frizi, eu gostei da iniciativa, gostei do Move, na perspectiva de que aquele tem barras lixadas, para os menos atentos, aquela estrofa, ou aquele mestre de cerimônias, estreou no programa 2 contra 1, na rubrica mestre de cerimônias, o programa que vocês conhecem, 2 contra 1, é o programa de Iramoto e David, e foi um episódio do mestre de cerimônias, que teve grandes elogios, e é daquelas coisas que eu defendo, aliás, eu lembro, desde o princípio, ter alertado o Iramoto, o David, sobre a qualidade do Freezer, e de ter, inclusive, solicitado já a presença dele no mestre de cerimônias. Foi convidado recentemente, rebentou com aquilo, então ele decidiu reaproveitar essas barras e fazer um vídeo, que teve a direção do Dead Neptune, e foi fixe, gostei da forma como, não sei falar muito em termos técnicos, mas gostei da forma como foi elaborado o vídeo, deu para sentir as barras, obviamente que não vai ter o mesmo impacto, nem o mesmo número de views, porque essas linhas já são conhecidas para muitos, mas aumenta a conteúdo na página do artista, é reaproveitado e vai chegar em outras, acho que provavelmente não viram as barras serem cuspidas no 2 contra 1, então, big props para o Freezer, big props para o Neptune, fui eu também que apresentei os dois, um ao outro, então, força, força, força. Outro big move foi o lançamento da plataforma Music, Music, cool, uma plataforma digital, uma plataforma de música, digital, que venha assim dar outra, mais opções aos músicos, mais opções aos agentes, mais opções a quem trabalha com música, para poderem ver as suas músicas divulgadas, notas, plataformas. Está disponível um aplicativo, está disponível para iOS, iOS ou Android, é só irem para o Google Play, Google Play também, para o Play Store, baixar e instalar no vosso telefone, os artistas entrarem em contato pelas páginas do Facebook, Instagram, é mais uma opção, e penso que esse ano nós vamos ter outras várias plataformas no ar já, pelo menos daquilo que eu tenho conhecimento, vamos ter outras plataformas, então, cada vez mais os músicos vão tendo opções várias, diversificadas, para fazer cash, para distribuir, então, big move, music cool, vamos esperar que seja fixe, vamos ter aproveito, vamos aproveitar, vamos dar força, vamos apoiar. Outro big move foi a parceria da Clare com a Sony Music Portugal, a Clare, o CEO da Clare, um dos CEOs da Clare, esteve em Portugal e fechou um deal com a Sony Music, no sentido desta ser a nova responsável pela distribuição da música, dos artistas da Clare, e logo em seguida, os movers estiveram lá também, e firmaram já também o seu contrato, ou é um contrato interligado, provavelmente só foram lá fazer fotos, a partir do momento que eles são artistas da Clare, a Clare já firmou o contrato, então está tudo dito, big move da Clare, que nesse momento tem sido a label de referência, naquilo que é o agenciamento de artistas. Outro big move, já em jeito de fofoca, não me autorizaram a partilhar, mas também eu já disse, não nos contem muitas coisas, porque nós não estamos aqui para guardar segredo de ninguém, o que vocês comentarem, ou falarem nos grupos do WhatsApp, ou nos falarem assim, se não fizeram um ATT e comer, não divulguem-se mal, para nós é um assunto para ser divulgado, então outro big move, é o regresso da Vanda Mãe Grande para a MP3 lá. Então, não é nada oficial ainda, mas repá, nós temos informações privilegiadas, a Vanda Mãe Grande está de regresso à MP3, depois de uma conversa franca e aberta com o CEO da MP3, onde desculpas foram pedidas, desculpas foram aceitas, nós temos a Vanda Mãe Grande de volta à MP3. Ainda não é nada efetivado, não é nada oficial, mas informações chegaram até a nós, que inclusive músicas dela já gravou lá, já tem músicas novas. Então, vamos fazer votos, que essa parceria dê acerto, e que a Vanda Mãe Grande, o mercado está cada vez mais complicado, e a ausência, provavelmente, deve ter, pronto, matou um bocadinho daquilo que era o nome da Vanda Mãe Grande, então ela vai ter que lutar muito, vai ter que ter as melhores estratégias, para poder, voltar para o game, conforme saiu, ou melhor do que saiu. vai ter que ter um trabalho de equipe árduo, vão ter que explorar as melhores opções, vão ter que fazer muitos vídeos com o pessimista, no sentido de poder dar vazão, aquilo que é o seu talento, que é a sua qualidade enquanto artista, e o seu compromisso com a música, espero que não tenha morrido, e que a Vanda Mãe Grande de volta, de facto, em força, com força. Beba água, filho, beba água. É importante. Outro big move, foi a assinatura do contrato, ou a parceria que o Tanaizzi, firmou com a Pop, com a Top, Pop não, com a Top, que é uma marca de refrigerante nacional, a Top, a partir de agora, vai apoiar a batalha, no Tanaizzi, realizada em Benguela, ou a liga do cumprimento que ele tem em Benguela, e o Tanaizzi, é representante da marca, daquilo que é o hip-hop. Então, dessa forma, isso incluiu, ou condicionou a sua presença, nessa sétima temporada da RRPL, porque, como sabemos, a RRPL é patrocinada pela Red Cola, e a Top é um refrigerante de concorrência, não dá para o artista fazer parte dos dois lados. Então, foi essa a razão, é essa a grande razão do Tanaizzi ausente da RRPL. Outro big move, e eu não gostaria que passasse despercebido, é o regresso, entre aspas, do Dino Cross. O Dino Cross tem estado muito ativo, naquilo que são as suas, as suas, enquanto blogger, enquanto o realizador e locutor do programa de hip-hop da Rádio Unia, do mix hip-hop, e agora, enquanto youtuber, também o canal do YouTube do Dino Cross voltou a ter vivida, e estamos a ter arquivos fixos, para o hip-hop nacional, arquivos digitais, vocês sabem que demoram décadas para morrer, não morrem, ficam infinitamente, o blog do Dino Cross voltou a ter postagens, então eu fiz, torno a concorrência melhor, porque não tinha concorrência, a concorrência estava fraca, durante muito tempo, só dois, três, a Dino do José morreu, e pá, e há, o Probs, o Dino Cross continua com essa dinâmica, nós estamos aqui à espera, estamos aqui, Probs, 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 vai sentar, vai estar gravado, vai, não, não pode, está na frente da câmera, vai, vai sentar, vai, entramos agora para a parte que o pessoal mais curte, muita gente curte do bad move, infelizmente, é aquilo que o pessoal mais curte, mas infelizmente, hoje temos mais, tivemos, temos mais big moves do que bad moves, mas vamos começar com o primeiro bad move, que foi a troca de palavras do Adi Buchecha, e a Carla Prata no Twitter, a Carla Prata, postou algumas fotos, com os membros dos Mobbers, e os fãs da TRX foram, criticando, fazendo comentários, fazendo acusações da saída dela, voltaram a tocar no assunto da saída dela da TRX, e ela fartou-se, explodiu, no Twitter, acusando, Adi Buchecha, como o grande causador da saída dela da TRX, por que não só a desrespeitou, envolvendo-se com a companheira dela, mas por que também lhe aguentou caché, e o Adi Buchecha repostou, dizendo que foram só 70 euros, e que a parcela da Carla gosta de homens e blá, 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 também, e tudo mais. Mas pronto, fora essas questões de privacidade, de respeito um pelo outro, ao ponto de serem figuras públicas e publicadas, figuras que arrastam, que levam consigo um grande número de fãs, e que falam em nome de uma marca, porque a TRX é uma marca, já. E não é bom essa exposição. Não obstante isso, houve também intervenção de outros membros da TRX, e houve outra intervenção, embora de forma dispara, que foi o comentário de Yang Dabo, que vocês vão ver, que no nosso ponto de vista também foi um bad move, e teve também a sua repercussão dentro dessa confusão, onde Yang Dabo questiona, vocês lésbicas, por que gostam de homens também, e blá, 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 blá. Então, para nós foi um bad move, foi um bad move, esse atrito todo no Twitter, os fãs a seguirem, as flores a... Por que há uns fãs mais adultos também, que não gostam desse barulho, dessa confusão, não é bom para aquilo que é a marca do grupo. Numa fase em que o Kelson Monster Hunter tinha o álbum por lançar, isso pode servir de forma positiva para a prova, mas também pode servir de forma negativa. Então, foi um bad, bad, bad move. Outro bad move foi um post de uma funcionária da Soba e Music, que por sua vez foi respondida, no post dizia, fazia a avaliação sobre o álbum do Kelson, dava uma nota de 6, vão ver na imagem, de 0 a 10, 6 não, não sei, esqueci, mas a imagem vai estar aqui, o personista vai passar a imagem. E foi prontamente respondida o primeiro comentário do Edson, mencionando o CEO da Soba e Music, Claudio Krala, e depois houve a resposta do Marcos Martins, que também é TRX Music, que é TRX Família, que só aumentou no bad move, porque onde o Marcos diz, que é raiva porque o Kelson não aceitou assinar pela Soba ou não aceitou ofender pela Soba, ou que também não era verdade, e blá 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 blá. Depois de passar de quase 24 horas, os fãs iam comentando, dando respostas, e YZ, foi então que só depois é que houve intervenção do CEO da Soba e Music e do Kelson Mosto Hunter nesse barulho. Ficamos a saber que a mesma funcionária da Soba que fez parte das negociações para que o álbum do Kelson pudesse estar disponível na Soba e Music. Então é chato ser ela mesma, fazer um comentário do gênero numa rede social, embora ela tenha a parte privada, a parte de não funcionária, mas tenha a parte de funcionária. E tendo ela feito parte dessa negociação, não é ético, no meu ponto de vista, esse comentário não foi ético e a resposta do Marcos também não foi a melhor resposta, tendo em conta que eu acho que ignorando seria a melhor opção. Outro bad move foi o encerramento da CAV Play, a CAV encerramento no que toca projetos musicais, no que toca o agenciamento de artistas. A CAV Play infelizmente cessou o seu trabalho temporariamente, segundo o comunicado feito pelo CEO da CAV, que é o Kid MC, no que toca a gestão da carreira dos artistas. para quem, os mais atentos sabem que a CAV inicialmente tinha assinado com o S. Bruno, que depois de algum tempo voltou a sair por desentendimento com o CEO, assinou o Luso, assinou a Mami, Mami que também saiu por razões desconhecidas até o momento, e agora o Luso porque a produtora teve que encerrar, vai estar vocacionada a outras, a outro ramo de negócio, mas no que toca a gestão da carreira dos artistas está encerrada. Também teve o irmão do Kid, também faz parte da produtora, nesse caso também já não faz, então foi um bad move, bad move por quê? Porque criou-se uma expectativa muito grande em torno da CAV, criaram-se desejos, muitos artistas tinham a pretensão de ir na CAV, fazer parte do time CAV, mas infelizmente não deu para continuar, o Kid deve ter as suas razões, mas enfim, não é a primeira agência ou produtora que cessa as suas atividades, a da velha, a própria Banzelos, a Bonson recentemente, também cessou a sua atividade de agenciamento de artista, Ana Joyce foi para a DS Republicano, a Semba, que também teve durante algum tempo, criou uma certa expectativa, fez parte do Leo, que depois saiu, o Kanda, o Koryandu, que é o CEO, que provavelmente é o único que continua a levar a marca para frente, a mesma coisa acontece com a arca velha, que é o Damais e o Damais e os Brothers, o resto não se vê, a Step também, que criou a grande expectativa em torno daquilo que podia ser o seu trabalho, a Milionária, enfim, o mercado musical, infelizmente, tem, é confuso, aqui há muita confusão e as pessoas não conseguem fazer as coisas acontecerem, infelizmente, mas, provos pelo Kid, apesar de ser um bad move, porque não esperávamos mais. Outro bad move tem sido as constantes reclamações do Carilson Alberto. O Carilson tem estado a fazer vários textos e eu apoio isso, gosto da forma como ele escreve e de alguns assuntos que ele aborda de forma muito pertinente. Mas o Carilson vive cobrando que todo mundo tem que apoiar, que basta ele partilhar um texto, todos têm que partilhar, os blogs têm que postar, porque os blogs do Brasil postam e os da Angola não postam, enfim, acho um bad move, acho um bad move, porque o Carilson tem a sua página do Facebook, o seu perfil, tem perfil provavelmente no Twitter, tem perfil no Instagram e se os bloggers ou os blogs do Brasil e de outras paragens partilham a sua informação, ele deve se dar por feliz e agradecer e achar good. mais ninguém tem a obrigação de postar nada. Se os nacionais recuem as cenas curto e popangulano, dinocross.com ou .pulostor.com e outros não fazem ou não partilham a mesma informação, provavelmente não seja do interesse deles. E se não for do interesse deles, é legítimo. o Carilson acha, obviamente, que é um assunto de interesse da comunidade de popa, a comunidade de popa pode ir no blog dele, no blog dele já não tem blog nessa altura, mas pode ir no perfil dele achar, pode ir nos blogs do Brasil achar e não há mão nenhuma em alguns não partilharem, até porque ele, também, quando fazia parte do underground do isófono, não partilhava, nunca havia partilhado textos que outros de nós fazíamos, quer sejam nos nossos blogs, quer sejam nos perfis do Facebook, quer sejam partilhados nos grupos do WhatsApp, então é um bad move essa reclamação constante, é um bad, bad, bad move, está já chave, então são esses assuntos que trouxemos nesse quarto episódio do big move, bad move, um big props a todo mundo que não tem estado ligado, que foi dando props, eu estou a usar uma camisola do melhor clube do mundo, mas foi uma oferta da Vencedores, procurem no Facebook, no Instagram, a loja Vencedores, está também no, agora, espaço físico, não é uma loja, era uma loja mais a nível das redes sociais, mas agora tem um só espaço físico, procurem o endereço, obrigado a loja Vencedores, eu estou a espera da camisola alternativa do Barcelona ou da camisola do Benfica que ainda não me fizeram chegar, estou a espera também da camisola do Barcelona pelo meu filho, o loja Vencedores, façam já chegar essa semana, nós precisamos, queremos festejar os títulos dessa época, tanto do Benfica como do Barcelona, o ano, e, 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 Obrigado.